Jaqueline, Jaqueline, never let me down, no, Jaqueline, Jaqueline, never let me down, DJ Júnior Pedra, o turbinado Você está totalmente ligado na sequência do DJ Júnior Pedra, o turbinado da cidade DJ Júnior Pedra, o turbinado da cidade DJ Júnior Pedra DJ Júnior Pedra, o turbinado da cidade Jaqueline, Jaqueline, never let me down, DJ Júnior Pedra, o turbinado da cidade Oh girl, don't let me down, turn off the light and let us make love tonight DJ Júnior Pedra, o turbinado da cidade Jaqueline, never let me down, no, Jaqueline, Jaqueline, never let me down E no comando ele, DJ Júnior Pedra, o turbinado Você está totalmente ligado na sequência do DJ Júnior Pedra, o turbinado da cidade DJ Júnior Pedra, o turbinado da cidade DJ Júnior Pedra, o turbinado da cidade That you met before, yeah, that you met before, yeah That you met before, yeah, I swear that my love will be forever more E no comando ele, DJ Júnior Pedra, o turbinado da cidade Jaqueline, Jaqueline, never let me down, no, Jaqueline, Jaqueline, never let me down DJ Júnior Pedra, o turbinado da cidade DJ Júnior Pedra, o turbinado da cidade Oh girl, don't let me down, turn off the light and let us make love tonight DJ Júnior Pedra, o grão do top e respeitado em pedras Jaqueline, Jaqueline, never let me down, no, Jaqueline, Jaqueline, never let me down, no, Jaqueline, Jaqueline, never let me down